E um homem morreu hoje em um acidente de trabalho grave registrado em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí. Uma pilha de madeira de cerca de 7 metros de altura caiu sobre a vítima. Os colegas de trabalho chegaram a retirar o material de cima do homem. Mas quando o corpo de bombeiros chegou no local, ele já não apresentava mais sinais vitais. Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada hoje no sul do estado, em combate à comercialização irregular de sinal de TV por assinatura. Três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Araranguá e Nova Trento. As investigações foram feitas no Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça, que constatou a suspeita de furto de sinais. As penas podem passar de nove anos de prisão. Um carro com placas de Mato Grosso do Sul colidiu contra um poste que tombou na BR-282 em Florianópolis, no sentido Ilha-Continente. O caso aconteceu na madrugada de hoje. Com a ajuda de populares, o motorista destombou o veículo e seguiu viagem. Ele ainda não foi identificado.